A felicidade estampada no rosto de Dona Bernadette ao falar ao celular tem nome Rosela Michele Corrade É a primeira vez que ela fala com a filha desde quando Rosela foi entregue à adoção Ainda bebê Foi muito emocionada, senti muita vontade de chorar E fiquei feliz também que eu consegui falar com ela Fiquei muito contente, mas foi no coração que não vai entrar só E tremura danada Mas vou ser forte, que eu tenho que ver ela pessoalmente, que eu tenho que ver ela pessoalmente ainda Para desculpar o que eu dei a ela, mas foi por bem dela Não foi para me disfarçar, desfazer dela não Eu nunca esqueci dela não Aí porque eu amo muito ela Após conversar pela primeira vez com a filha Durante uns quatro minutos com a ajuda de um tradutor A Dona Bernadette aqui, não para de olhar para as fotos da filha que mora na Itália É bonita ela, é do filho dela, são lindos Estão muito lindos mesmo As fotos foram impressas pelo tradutor, jornalista e amigo de Rosela Que não quis gravar a entrevista Sabendo do interesse das jovens de 23 anos de idade em conhecer a mãe biológica Ele conseguiu encontrar a Dona Bernadette através de uma lista de beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida Daí, quem entrou na história foi a coordenadora do CRAS do bairro Raviso Então a gente contou para ela que aquilo tudo foi só um pretexto de referenciá-la no CRAS E que na verdade a filha dela tinha interesse em conhecê-la Ela ficou muito emocionada e prontamente já aceitou encontrar a filha O reencontro foi marcado por muita emoção A conversa por telefone foi apenas o primeiro contato Após muitos anos sem ter notícias, uma da outra Seu Lazarim é um dos personagens que fazem parte desta história de desencontros e encontros Ele e o irmão hospedavam casais estrangeiros aqui no município de Linhares Que tinham interesse em adotar crianças carentes Então como ela estava dando essa criança Me procuraram lá, que Dona Bernadette queria dar a filha dela Pequenininha, que ela não tinha onde morar, não tinha onde ficar Não podia sustentar direitinho E então tinha muito problema Muitas pessoas falavam assim, você não pode cuidar dela, você é fraca Não tem condições de cuidar dela, você já tem cinco já Dá uma pessoa para uma pessoa que cuida dela, que gosta Para apanhar ficar pior do que você, então para melhorar para ela Aí eu pensava, eu pensava ficar com dó Mas era o melhor para ela que eu pensei, foi isso melhor Que eu peguei e ela lhe dei Mas eu dei com o coração apertado Que mãe, mãe é mãe, né Aí eu achei o melhor para ela, que eu não tinha condições de cuidar dela Depois de 23 anos e ouvir a voz da filha que mora em Verona, na Itália Dona Bernadette só tem um desejo De ter todos os filhos reunidos ao seu lado Eu fico muito feliz de encontrar com ela Enquanto a família conhece Rosela por fotos Yasmin e Lazarim falam da emoção de ter podido ajudar neste lindo reencontro Uma felicidade imensa, é uma sensação de dever cumprido É uma sensação de saber que o trabalho que a gente faz todos os dias está sendo um trabalho valorizado Fico muito feliz porque na época surgia muita conversa que eles levavam a criança lá para tirar órgão E não sei o que, que era tudo umas invenções que não tinha sentido Porque a documentação era feita a adoção mesmo Então o casal vinha para adotar com todo o amor, né Adotar como filho, como fazia a adoção aqui E hoje está provando, né, que eles vêm, visitam, quer conhecer os pais biológicos, né Isso está acontecendo e a gente fica muito feliz por isso